Tá repreendido, sai de perto dele! Sai! Tá repreendido! Ele tá vindo aí, cara! Ele tá vindo, mano! Ele tá vindo aí, cara! Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alain Oliver. E aí, família? Eu sou o Jeff. Hoje retornamos aqui na lenda da Mulher da Sombria, né, Jefferson? Uma lenda bem conhecida e bem popular, né, mano? Essa lenda surgiu em Catende, né, na região do Nordeste, né? Não é de agora que as pessoas avistam essa mulher com a sombrinha. É contada em vários engenhos. Muitas pessoas relatam a ver essa coisa, mano. Ninguém sabe que mulher é essa. Galera, o rapaz que disse que viu ela, mano, tá até hoje sem querer trabalhar na usina à noite, né? Ele disse que quando tava dormindo na casa dele, ele disse que escutou um batido na porta dele. Quando ele foi abrir, tava uma mulher com a sombrinha. E era ela. Ele disse que toda a convicção que era ela. Perseguindo ele, né? Então, perseguiu ele porque entrou na mente dele, né, cara? Ou seja, o inimigo, ele quer a fraqueza da gente, né, mano? Se você demonstrar a fraqueza, ele vai pegar você, né? Então já vai deixando muito like nesse vídeo aqui porque vai ser insano, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra geral como sempre, beleza? E seu like é muito importante para o YouTube entender que você tá gostando do vídeo. E assim por diante, vai começar a recomendar novos vídeos para vocês. O que me impressionou nessa lenda lá, que depois que ela projetou de tudo, ela voou, né? Teu um pulo e voou, cara. Foi sinistro aquilo. Galera, e já pedindo a vocês aí, seguem as nossas redes sociais pra vocês ficarem podidos de tudo. E eu peço pra vocês, galera, uma meta de 2k de like. Novamente, batendo na mesma tecla, 2k de like. Eu quero mandar um salve pra todo mundo que assiste o canal aqui. E pra mentinha Andrade, né, que ela sempre tá pedindo salve. Tamo junto. E eu quero mandar um salve aí pra Rafa. Tamo junto. É isso aí, galera. Então, sem mais enrolação, vamos pra mais uma investigação. Hoje é, mano. Olha o clima como tá, cara. A gente tem que terminar. A gente tem que terminar essa lenda lá, gente. Vai lá, se a gente não vê, vamos vazar, mano. Por quê? Olha o clima como tá. A gente só tá aqui, galera, porque a gente não quer perder a viagem. Mas eu já tô todo arrepiado. A gente escutou um grito quase agora, mano. Quando a gente terminou a abertura, a gente escutou um grito estranho. Eu não sei, cara. Vai o clima. Vai cair um torói e a gente tá em estrada de barro. Passar de moto, chovendo, em estrada de barro. Não dá, não, cara. Apesar que nem os pneus da gente nem pra barro é, né? É, infelizmente. Até careca tá os pneus, né? É, vamos lá. Vamos lá. O personagem já tá até mais menor, né? É, mas lá na frente, lá, lá na frente vai tá bem alto, também, né? Choveu, né? Eu não sei, né, cara? Opa. Ah, não, não. O vento. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque o primeiro avistamento dela foi aqui, não foi? Virou ela aqui pela primeira vez, galera. Olha, cara, eu tô todo arrepiado só de estar aqui, viu, mano? Oxe, olha pra ir. Tô muito arrepiado, cara. Não é de agora, não, que as pessoas relatam a ver essa mulher, né? A ver essa mulher, né? É de agora, não, mano. Muitas pessoas relatam a ver essa mulher com a sombrinha, ninguém sabe o que ela quer. A gente, num dia, tem que marcar pra fazer um espiritismo, que saiba o K2. Porra, tô faltando fôlego, pô. É uma energia muito negativa e também um ar de sofrimento, cara. Tá ligado? Um ar triste também. Eu não sei o que é. Só que ela veio com tudo pra cima de mim. Tem cachorro latino. Tem cachorro latino. Tem caçador, será, aqui no local? Acho que não, né? Galera, a caça aqui é ilegal. Só que tem muita gente que caça, né? Infelizmente, né? E eu acho que não. Sabe o que? Chorrendo, os animais aqui, eles natam em troca, né? Também. E vai cair um... Vai cair um torol daqueles, hein? Aí, ó. Aquele negócio lá que tu disse que era macumba, né? Tá aqui ainda. Ainda tá aí. Vamos lá, vamos lá. Já tô me arrepiando. Nem cheguei lá ainda. Já tô me arrepiando. Vamos continuar. Nem cheguei lá ainda. Já tô todo arrepiado, pô. Você lembra que a gente viu aquelas pegadas de lobisomem naquele dia? Então, você viu, né? Que o uivo aqui rolou no outro dia, né? É. O uivo na cidade aí... É, galera. Na nossa cidade aí, a gente tá até tentando entrar em contato com o senhor aí, né? E com outras pessoas também. Que relatou pra gente que escutou os uivos, né? Moradores que moram aqui perto desse canal e velho, disseram que escutaram o uivo aqui, né? Vamos ver, né? Vamos botar ele aí no canal pra falar, né? Porque eles contando vai ficar mais, vamos dizer assim, emocionante, né? Porque eles presenciaram, né? Então, quem presenciou, sabe como foi, né? Sabe contar o mínimo detalhe. E olhar pro chão de novo, hein? Tá vendo? Negócio branco, cara. Isso é alguma coisa que bota no canavial? Mas essa época do ano, não, cara. Mas não tinha ontem aqui, não. Isso não. Essa época do ano, não. Quando as canas tá baixas, aí tá sendo regada, né? Ah, é? Principalmente quando as canas tá pequenas. Ontem a gente não veio por aqui de manhã. Se nós outras também tinha, né? Ontem a gente não veio aqui pra ver se é alguma coisa? É, tá estranho, cara. Realmente tá estranho pra caramba, cara. Olha aí. Aqui, ó, pra aqui, ó. É demais. Como se for arrastado. Aí esse negócio branco é o quê? Então, sabe o que eu tô medo? Porque ela era branca ali. Rapaz, esse negócio... A gente já regou a câmera aqui, cara. De novo, ó. Droga. O quê, mano? As coisas aqui da pano, hein? Sei não, mano. Isso aqui é o quê? É? Como se alguém... Que coisa é essa, cara? Sei lá, galera. Se você souber o que é isso aí... Isso aqui não é do canavial, não. É que nem a gente falou. A gente já mora aqui. A gente conhece quando é do canavial. Eles botam quando a cana tá nascendo. Mano, tu escutou esse barulho? Escutei. Do mesmo canto lá. Eu escutei agora, hein? Para, para. Tu escutou? Escutei. Sai, sai, sai! Tem umas vozes aí, mano. Tem alguém falando ali. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Gê. Como é isso, cara? Tá vivo, mano? Ali, mano. Filma aí, Gê. Vai fazer o quê lá, Alain? Fica aí, Gê. Fica aí, Gê. Com firme, com firme, Gê. Com firme. Opa! A gente tá aqui. A gente não quer... Aprender, a gente só quer... Aprender, a gente só tá aqui. Querem te ajudar de alguma forma. Tá bom, mano? Tá repreendido. Sai de perto dele! Sai! Tá repreendido! Eu senti um negócio no peito, cara. Vem cá ficar. Mano, eu me aprofumei dela, cara. Filmou, hein? A cara dela é transparente, cara. Filmou como? Que isso? A câmera parou, cara. Meu Deus, cara. Tu filmou? Mano, ela quase que me possuiu, cara. Tá repreendida. Tá repreendida. O que é isso? Foquinha! Cadê ela? Fica aí, fica aí! Ela veio atrás da gente, cara! Correndo! Tu viu esse... Ela sumiu de novo! Não tinha como ela voltar pra lá tão rápido não, cara! Ela sumiu! E agora? Onde a câmera? Mano, é... O que que tem ali? Que de uma vez ela aparece ali, Gé! Sei não! Caixa de novo no peito! Acorda! Ela ali de novo! Ali, Gé! Aqui, cara! Ela tá aí, ó! Ela tá aqui, Gé! Ela ali, ó! Olha, ela tá indo embora! Ela ali, ela ali, ó! Olha ela, olha! Tá vendo ela? Olha ela ali, cara! Olha ali, galera! Mano do céu, cara! Olha ela ali! Tá arreprendido, cara! Olha lá, Gé! Deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí, cara! A gente tem que voltar aqui e fazer uma comunicação com o Spirit Box! Deixa ela aí! Olha lá, ó! Mano do céu! O que que essa mulher aqui é? Qual a história, cara? Qual a lenda disso aqui? A gente tem que ir embora, mano! Que coisa de procura, cara! A gente tem que vir aqui durante o dia, cara! Pra ver se ela aparece! Porque de noite tá dando não! Tá não, tá mesmo não, cara! De noite tá dando não! Bota aqui, bota aqui! Filma aqui! Segura aqui, hein, Deus! Não pega! Tá caindo! O telefone tá caindo aqui, cara! Segura, segura! Deixa eu ver o telefone aqui! Ajeita aí, ajeita aí, cara! Galera, se você souber que aparição macabra é essa, o que é que ela quer, mano! Vocês deixem aí nos comentários! Porque ela veio atrás da gente, aí ela apareceu agora de novo aqui! Mano, e ela saiu perto de onde tu entrou, cara! Ela foi bem atrás de tu, viu? Sem de Cristo, cara! Ela ia te pegar ali, cara! Mano! A energia foi tão negativa que eu fiquei assim, calmo assim! Eu senti minha mão fazer assim, pô! Como se... Tipo, mano, ela não tocou em mim, mas eu senti uma mão fazendo assim em mim, tá ligado? Eu senti como se tivesse uma pessoa segurando eu assim e outra pessoa aqui na minha... Ah, se tipo alguém me puxando aqui... Tu visse não, cara! Vamos embora! Quando tu fala o sangue de Cristo tem poder, eu só chutei um vento! Calma, G! Calma, calma, mano! Quando tudo isso tá arrepentido, tá vanejando meu peito, cara! Respira, tu aí tá muito vermelho, mano! É bom tu tirar o colete! Tira o colete! Tira o colete, cara! Tira o colete! Vamos... Vamos chegar lá! Vamos pegar as motos de novo! E se as motos ficarem... Vai chover, mano! Se as motos ficarem daquele jeito lá pra ligar! Vamos pegar as motos, mano! Bora! Vamos pegar as motos! Bora, bora, bora! Eu espero que não fique! Porque se ficar, nós estamos ferrados, cara! Como é que tu vai sair daqui e chover? Não! Vai chover, galera! Bora logo, G! Vai chover, mano! Vou ter que olhar aqui porque pode ser que ela venha, né? Oxi! Tá arreprendido, mano! Tá arreprendido! Oxi! Tu é doido, cara! Eu tô me tremendo todinho, cara! Esperto! Ela ficou muito fraca! Ih! Eu, cara! Eu tô aqui! Foi o quê? Foi o quê, mano? Tem um vulto aí, cara! Aonde, cara? Eu tô no meio desse negócio, você vai comer! Mas deve ser... Deve ser... Dizem... Exu! Essas de parada! Deixa aí, cara! Não vai mexer com a gente, não! Vamos embora, cara! Vamos embora, vamos embora, mano! Bora! Ferrou, galera! Começou a chover aqui! A moto não quer pegar de jeito nenhum! A gente tá aqui, ó! Tá desesperado aqui no meio do nada, mano! E agora, cara? Como é que ele vai pra casa, cara? Mano, eu tô com... Mano! A gente tá empurrando numa lama dessa, cara! Tem que orar a Deus pra essa nuvem passar logo, cara! A chuva! Tem que passar todo jeito e vai derramar água lá! Vai ter lama! Tem que ir pra... Vamos pra perto do canavial, pô! Porque a gente já não se molha muito, pô! A moto não quer pegar, não, galera! De jeito nenhum! Lugar atrasado demais, mano! Lugar atrasado do cara não tá, não, cara! Pra vir... Mano, a situação do tempo aí, cara! Aí, galera! Pra vocês verem o que a gente tá passando, a gente tá de brincadeira aqui, não, pô! Tá dando, não, cara! Mano, a gente tem que trazer split box e trazer uma equipe maior! A gente vai ficar aqui agora na chuva! Vamos amolhar os equipamentos, cara! Vamos pra perto do canavial aqui, cara! Porque... Pelo menos a gente não se molha muito, cara! Vamos abaixar aqui, beleza? Vamos abaixar aqui, galera! Que eu tô com os equipamentos todinho, aí... Se molhar ferrou! Olha o negócio rindo do caramba! Ela me pegou da... Sei lá, cara! Senti mesmo uma pessoa segurando minhas mãos assim pra trás e outra no meu pescoço! Ainda bem que não tá tão grossa a chuva, cara! Calma, calma, gente! Tem que manter a calma, cara! Deus quiser, vai dar tudo certo! A remota daqui a pouco pega! Vamos fazer só uma oração, mano! Beleza? Vamos orar, cara! Que... Mano! Quem ora, Deus escuta, pô! Agora orar com fé, cara! Beleza? Eu fraquejei, cara! Não vou mentir, cara! Tu fraquejou também, cara! A gente fraquejou hoje, cara! É... Galera, eu sei que... Ah, mas não pode fraquejar! Mas todo mundo fraqueja, cara! Felizmente! A gente vai sair da chuva, mano! Eu vou de pé, cara! Eu não... Eu não vou ficar aqui, não, cara! Essas células não pegarem! Perdoe, galera, que assim mesmo é meio o transporte da gente, mas é o desespero, cara! Olha! Aí! Graças a Deus vai passar, mano! Vai passar! Acho que vai passar, pô! Deus quiser, pô! Vamos embora! E... Passa o pé na tua ali pra ver se pega, pô! Tá repreendido! Tá repreendido! Meu Deus do Senhor Jesus! Passa o pé aí! Vai que pega, pô! Passa o pé! Vai que pega! Passa o pé aí! Vai aí! Tá repreendido! A galera ficou mais de 15 minutos aqui tentando! Mas passa o pé aí, pô! Vai que... Acho que pega! Aí! Pegou! Tá rentou! Graças a Deus, mano! Graças a Deus, cara! Ó! Se a minha não pegar, eu vou contigo aí, cara! Aí mesmo! Tem que ver a minha agora, né? Tem que ver a minha! Tem que ver a minha! Vê a minha aí! Tá tudo ok! E o Espírito tá tudo ok, cara! Tá tudo ok! Graças a Deus! Aí! O tempo tá passando, cara! Vamos vazar agora? Bora! Bora! Vamos fazer uma oração antes de sair daqui! Tá certo pra essa coisa não acompanhar a gente e a moto não para ali! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum! Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido! Porém, pensamento já pode vazar logo! Amém, amém! Bora, 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 bora!